Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 8 do mangá Angel-san Hoje nós vamos ver o que aconteceu com o Seto, já que ele está sendo acusado De ter encostado a mão naquela garota dentro do trem Vamos ver aí como o Seto vai se safar dessa situação Mas antes de eu continuar aqui com o vídeo, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo Porque vocês vão estar ajudando pra caramba o nosso trabalho, vídeos novos todos os dias São dois vídeos por dia, então deixa o like aí, se inscreve, vocês vão estar ajudando pra caramba Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo as redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá, é muito importante você estar me seguindo nas minhas redes sociais, tá bom? E lembrando que o botão Seja Membro já está ativo, gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, se torne um membro E eu também estou fazendo live com vocês lá na TT, de segunda a sábado, que é Diego SQA, tá certo? Então, sem mais enrolação, vai para esse vídeo Esse capítulo começa com aquela menina acusando o Seto de ter encostado a mão nela E ela começa a gritar ali, pedindo para as pessoas segurarem ele O Seto então fica bastante desesperado e começa a dizer, eu não, eu não Então rapidamente um cara acaba segurando o Seto e dando uma gravata nele E ele fica ali sem saber o que fazer, né? E começa a pensar como que ele vai explicar toda aquela situação Só que todo mundo que está ali ao redor começa a olhar para ele como se ele fosse algum peritido As pessoas começam a tirar foto do Seto e o Seto fica mais desesperado ainda E fica pensando que se tudo continuar desse jeito a vida dele vai acabar, né? Não vai ter o que ele fazer E nós vemos, né? Que o verdadeiro criminoso acaba passando e falando que aquele cara foi pego no meu lugar E sai rindo bastante Só que nesse momento a Angel-san acaba chegando e dando um baita chute No verdadeiro criminoso Esse criminoso acaba caindo no chão, né? E fica se perguntando o que ela estava fazendo E que isso era violência Só que a Angel-san chega bem perto dele e diz Eu estou aprendendo um molestador Eu vi, você sabia? E acaba contando para uma mulher e um rapaz que estavam atrás dizendo Eles também viram Nós vemos que o criminoso fica no chão dizendo Nossa, que merda! E a Angel-san acaba perguntando se ele tinha alguma coisa a dizer Esse criminoso acaba se ajoelhando, colocando a cara no chão e pedindo desculpa Pedindo para que possam perdoar ele E essa menina que acusou o Seto, né? Fica bastante arrependida E acaba perguntando se está tudo bem com ele O Seto diz que no começo ele se assustou bastante, né? Com tudo que aconteceu E que achou bastante incrível, né? Essa menina ter tido coragem de segurar a mão daquele criminoso E nesse momento a Angel-san coloca a mão na cabeça do Seto E começa a rir bastante E perguntar por que o Seto está agindo tão legal Nós vemos que essa menina está bastante arrependida E a Angel-san acaba dizendo para não se preocupar Que ela conhece o Seto A Angel-san vira para essa menina e acaba perguntando Se ela está satisfeita E que se ela quiser pode esmagar as coisas desse criminoso A menina acaba dizendo que isso é um pouco exagerado Mas que gostaria, né? Que a Angel-san fizesse isso E nós vemos o Seto e o criminoso ali bastante assustados A Angel-san então tranquiliza essa menina mais ainda Dizendo que ela não precisa se preocupar Que o Seto não vai ficar bravo com isso A Angel-san então vira para o Seto e pergunta Se o Seto está perdoando ela por ela ser legal Ou se é porque ela tem uns pilotões muito grandes O Seto fica bastante espantado E essa menina insiste em pagar alguma coisa Só que a Angel-san acaba dizendo que está tudo bem E que ela vai ser a única a confortar o Seto Então nós vemos que a polícia acaba levando esse criminoso E a Angel-san e o Seto acabam entrando dentro do trem A Angel-san então fica perguntando Por que eles dois tiveram que tomar bronca Já que ao que parece Depois que tudo foi resolvido Os policiais acabaram dando uma bronca na Angel-san e no Seto O Seto acaba dizendo Que o golpe que a Angel-san deu foi muito exagerado E o Seto fica ali, né? Se lamentando, né? E sentindo muito E que se ele tivesse mais coragem A Angel-san não precisaria ter interferido A Angel-san então segura sua blusa e pergunta para o Seto Quer tocar? O Seto fica super desesperado E se perguntando O que a Angel está fazendo Que ele não vai fazer isso A Angel-san então pergunta Sério? O Seto prefere os pilotões maiores então, né? O Seto fica mais desesperado ainda Perguntando o que a Angel-san está dizendo A Angel-san então acaba abraçando o Seto Dizendo que ela está brincando, né? E começa a zoar ele Já que ele ficou todo vermelho E falou para o Seto não se preocupar Porque ela viu tudo, né? Que o Seto acabou salvando aquela menina Que ele não colocaria as mãos em uma menina assim Tão facilmente A Angel-san então acaba dando aquele sorrisão dela E dizendo que aquele lado do Seto Era muito maneiro E acaba perguntando, né? Se o Seto quer fazer alguma coisa agora Para poder mudar o clima O Seto acaba falando que já está muito tarde Ele precisa estudar A Angel-san se surpreende E acaba dizendo Que o Seto é muito diligente E o capítulo termina assim, né? Com a Angel-san e o Seto Indo para casa juntinhos Abraçadinhos, né? E a Angel-san dizendo para aquela menina Que ela vai ser a única Que vai confortar o Seto, né? Naquele momento difícil, né? Tadinho do Seto Sofre tanto Vamos ser sinceros, né, galera? Sofre tanto Nós podemos ver nesse capítulo Que a Angel-san sentiu sim Um pouquinho de ciúme do Seto, né? Pegando ele só para ela Eu gostei bastante desse capítulo Eu já imaginava que a Angel-san ia chegar Para poder salvar o Seto Já que ele está em uma situação Bastante complicada Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve aí Vocês vão estar ajudando bastante Já é? Tamo junto, meus otakus Lindos e maravilhosos Fui!